Leitura do conto Uma Vela para Dario, do autor Dalton Trevisan Dario vinha apressado, guarda a chuva no braço esquerdo e, assim que dobrou a esquina, diminuiu o passo até parar, encostando-se à parede de uma casa, por ela escorregando, sentou-se na calçada, ainda úmida de chuva, e descansou na pedra do cachimbo. Dois ou três passantes rodearam-no e indagaram-se não se sentia bem. Dario abriu a boca, moveu os nábios, não se ouviu resposta. O senhor gordo, de branco, sugeriu que devia sofrer de ataque. Ele reclinou-se mais um pouco, estendido agora na calçada, e o cachimbo tinha apagado. O rapaz de bigode pediu aos outros que se afastassem e o deixassem respirar. Abriu-lhe o paletó, o colarinho, a gravata e a cinta. Quando lhe retiraram os sapatos, Dario roncou feio e bolhas de espumas surgiram no canto da boca. Cada pessoa que chegava erguia-se na ponta dos pés, embora não pudesse ver. Os moradores da rua conversavam de uma porta a outra. As crianças foram despertadas e de pijama acudiram à janela. O seu gordo repetia que Dario sentara-se na calçada, soprando ainda a fumaça do cachimbo, e encostando o guarda-chuva na parede. Mas não se via guarda-chuva ou cachimbo ao seu lado. A velhinha de cabeça grisalha gritou que ele estava morrendo. Um grupo o arrastou para o táxi da esquina. Já no carro, a metade do corpo, protestou o motorista. Quem pagaria a corrida? Concordaram chamar a ambulância. Dario, conduzido de volta e recostado à parede. Não tinham sapatos, nem o alfinete de pérola na gravata. Alguém informou da farmácia, na outra rua. Não carregaram Dario além da esquina. A farmácia, no fim do quarteirão, e além do mais, muito pesado, foi largado lá na porta de uma peixaria. Em chame de moscas, lhe cobriu o rosto, sem que fizesse um gesto para espantá-las. Ocupado o café, próximo pelas pessoas que vieram apreciar o incidente, e agora, comendo e bebendo, gozava as delícias da noite. Dario ficou torto, como o deixaram, no degrau da peixaria, sem o relógio de pulso. Um terceiro sugeriu que ele examinasse os papéis, retirados com vários objetos, de seus bolsos e aliados sobre a camisa branca. Ficaram sabendo do nome, idade, sinal de nascença. O endereço da carteira era de outra cidade. Registrou-se correria de mais de 200 curiosos, que, a essa hora, ocupavam toda a rua e as calçadas. Era a polícia. O carro negro investiu a multidão. Várias pessoas tropeçaram no corpo de Dario, que foi pisoteado 17 vezes. O guarda aproximou-se do cadáver e não pôde identificá-lo. Os bolsos vazios. Restava a aliança de ouro, na mão esquerda, que ele próprio, quando vivo, só podia destacar uma indecida com o sabonete. Ficou decidido que o caso era com o rabecão. A última boca repetiu, ele morreu, ele morreu. A gente começou a se dispersar. Dario levara duas horas para morrer. Ninguém acreditou que estivesse no fim. Agora, aos que podiam vê-lo, tinha todo o ar de um defunto. Um senhor piedoso despiu o paletó de Dario, para lhe sustentar a cabeça. Cruzou as suas mãos no peito. Não pôde fechar os olhos nem a boca, onde a espuma tinha desaparecido. Apenas um homem morto e a multidão se espalhou. As mesas do café ficaram vazias. Na janela, alguns moradores com almofadas para descansar os cotovelos. O menino de cor e descalço, veio com uma vela, que acendeu ao lado do cadáver. Parecia morto há muitos anos, quase o retrato de um morto desbotado pela chuva. Fecharam-se uma a uma as janelas. E, três horas depois, lá estava Dario à espera do rabecão. A cabeça agora na pedra, sem o paletó, e o dedo sem a aliança. A vela tinha queimado até a metade. E apagou-se as primeiras gotas de chuva que voltavam a cair. Texto extraído do livro 20 contos menores da editora Record, na página 20. Então, se inscreva no nosso canal para ter mais leituras e mais repletações.